Agora 8 horas e 18 minutos, estamos recebendo nos nossos estúdios Dr. Rafael Buta, ele que é médico urologista da clínica Veridium. Dr. Rafael, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia ao ouvinte também que nos acompanha. Ariane, você faz alguma atividade física regularmente? Eu faço, talvez menos do que deveria. E você, doutor? Eu faço, eu faço. E você, Diego, faz também? Eu estou pagando a academia, né? Preciso ir. Muito bem. Mas eu estou pagando, sou o sócio ali da academia. Preciso da regularidade, né? Acontece muito. Muito se fala, Diego, Ariane, sobre os benefícios da atividade física para a saúde cardiovascular, prevenção de diabetes, prevenção de obesidade e outras doenças. E a gente sabe também que a atividade física ajuda a prevenir o câncer. E um estudo que saiu recentemente agora, no mês passado, mês passado não, em setembro, mostrou como isso acontece. Um estudo que foi conduzido lá no Texas, com pacientes que têm uma síndrome que aumenta a chance de ter câncer de intestino. E esses pacientes foram acompanhados durante um ano, fazendo atividade física regularmente. 45 minutos, três vezes ao dia, de bicicleta. Três vezes por semana. Três vezes por semana, perdão. Ah, isso aí eu não ia conseguir não, doutor. Eu já estava aqui, a lágrima já começou a cair aqui. Eu falei, não, não vai dar não. Três vezes por semana, 45 minutos, bicicleta, alta intensidade. E após esse ano, eles pegaram as células sanguíneas e células do intestino desses pacientes e verificaram que os linfócitos, que são células do sistema imunológico que atacam as células cancerígenas, esses linfócitos estavam com atividade aumentada. Ou seja, os pacientes tiveram a imunidade contra o câncer aumentada. Além disso, essa atividade física reduziu os marcadores inflamatórios no sangue. E com isso, os pesquisadores concluíram que essa é a base para a prevenção do câncer, a base biológica. E vários estudos já mostram dados epidemiológicos de que a atividade física reduz a chance de apresentar câncer. Tem uma meta-análise. Meta-análise é como se fosse um compilado de vários estudos, que pegou 45 estudos, encontrou fortes evidências de que a atividade física reduz em até 20% o risco das pessoas apresentarem câncer de bexiga, câncer de mama, câncer de intestino e câncer de estômago. Mas esse estudo que eu citei foi o primeiro estudo que mostrou a base biológica para isso. Tem também outro estudo de setembro, isso corrobora agora com o mês passado, que foi o outubro rosa. Um estudo de setembro mostrando que a atividade física e a redução do tempo de sedentarismo reduz a chance de câncer de mama. Então, isso é bem evidente na literatura. E tem estudos também que mostram que mesmo aquele paciente que teve o diagnóstico de câncer, se ele já praticava atividade física, depois do diagnóstico, ele teve menos mortalidade pelo câncer. Câncer de mama, câncer de intestino e câncer de próstata. Ou seja, a atividade física também reduz a chance daquele câncer ser mais agressivo na pessoa. Cara, isso é muito legal, né? Porque tem algumas coisas que a gente, enfim, problemas de saúde, situações que a gente não pode controlar, né? Que vem e que vão chegar em algum momento da vida por diversos fatores sobre os quais a gente não tem nenhum controle. Mas isso, entender que a gente pode fazer alguma coisa, de fato, fora os hábitos saudáveis de alimentação e tudo mais, para evitar um problema maior, um câncer, é muito interessante. E não é muita coisa. Quando a gente fala em atividade física regular, então, me corrija se eu estiver errada, a gente está falando de, no caso desse estudo, três vezes na semana. Isso. Menos de uma hora. Esse estudo foi três vezes na semana, 45 minutos, né? Mas a recomendação da sociedade americana do câncer é de entre 20 e 40 minutos por dia de atividade física regular. Eles colocam entre 150 e 300 minutos por semana. Atividade física regular moderada, né? Daí você distribui entre moderada e intensa, mas o ideal é fazer pelo menos 20 a 30 minutinhos por dia, né? E colocar aquilo na sua rotina. Inclusive, assim, aquele paciente que teve o câncer, apresentou o câncer, que vai precisar ser operado, vai fazer uma cirurgia de grande porte. Tem estudos que mostram que esse paciente, depois do diagnóstico, e começou a fazer aquele treino intervalado de alta intensidade, que é o HIIT, esses pacientes tiveram menos complicações pós-operatórias e menor tempo de internação depois da cirurgia de grande porte. Então, assim, sempre é tempo de começar. Não é porque a pessoa ficou sedentária a vida inteira, que eu assim, não, já estou sedentário mesmo, isso não adianta mais. Ou já teve um diagnóstico? Já teve um diagnóstico, sempre é tempo de começar. Sempre dá para poder introduzir atividade física e começar, lógico, começa devagarinho, com acompanhamento médico, com acompanhamento educador físico, mas sempre dá para começar a introduzir isso na vida. E a gente sabe que, assim, de todos os cânceres, a gente vai pegar todos os cânceres que acontecem no mundo, por volta de 15% são devido a estilo de vida. Sedentarismo, alimentação inadequada, excesso de consumo de álcool e tabaco. Então, a gente consegue mitigar esse risco, introduzindo atividade física na nossa rotina. Muito bem. 8 horas e 23 minutos. Esse é o Dr. Rafael Buta, médico urologista da Clínica Veridium, que todas as quartas-feiras a clínica está aqui com algum de seus representantes, participando do jornal Nova Brasil Brasília, na nossa coluna de saúde e bem-estar, sempre com um assunto muito interessante para você, nosso ouvinte, da 97,5 FM. Dr. Rafael, quando a gente fala em atividade física, talvez muita gente crie uma resistência, porque logo pensa na academia, e é o meu caso. E não é todo mundo que gosta de academia, de peso, do ambiente da academia. Tem gente que não tem muito apreço a isso. Quando a gente fala em atividade física, é mais amplo isso. É mais amplo. Eu recomendo para os pacientes lá na clínica, para fazer uma atividade física que ele tenha prazer. Porque não adianta eu falar assim, olha, Diego, vai para a academia, que você vai ter benefício. Mas você chega lá, faz um mês, faz o segundo mês, no terceiro começa a faltar, porque não tem prazer naquela atividade. Então tem que encontrar uma atividade física que tenha prazer. Eu mesmo, não consigo ir à academia. Sempre que eu me matriculo, eu faço igual a dia. Começo a pagar e não vou. São os melhores. Ainda tem esses planos semestrais, anuais, né? Que quando você vê, nossa senhora. Eu me encontrei no tênis, por exemplo. Eu gosto muito de jogar tênis, eu gosto muito de nadar. Então eu faço essas coisas. Duas vezes na semana eu jogo tênis, duas vezes por semana eu corro, duas vezes por semana eu nado. Então eu consegui encaixar isso na minha rotina e fazer uma coisa prazerosa. Nada que seja maçante, que seja obrigatório. E pode ser, porque tem aquela coisa, ah, não pode ser cardio, ou cardio demais faz mal. Tem que ter, de fato, a gente ouve direto isso. Tem que ter musculação. Independente, tem que associar musculação. Ou não, quando a gente fala dessa prevenção de doenças, qualquer exercício que você faça regularmente, direitinho, tá valendo mesmo. Ariane Marombeira, tá querendo puxar aqui a musculação. Não, eu não quero musculação, é o contrário. Eu quero que o senhor me diga, não precisa. De fato, esses estudos mostram atividade física de moderada intensidade, tá? Não falam especificamente sobre musculação. Só que eu tenho uma notícia que você não vai gostar muito. Com o passar dos anos, com o envelhecimento, a gente começa a perder massa muscular. Isso a partir dos 35 anos. Você vai chegar lá um dia. Eu vou chegar lá, vai demorar. Mas a partir dos 35 anos a gente começa a perder massa muscular. E aí sim, a gente tem que introduzir uma atividade física que promova ganho de massa muscular. E hoje a musculação é o que mais faz isso, né? Então tem que ter uma atividade física que promova esse ganho pra prevenir os efeitos deletérios do envelhecimento, né? Pra ter um envelhecimento saudável. Conseguir ir no mercado carregar uma sacola, levantar e sentar e levantar da poltrona sem dificuldade, né? Abaixar pra abraçar os netos. Então isso tudo passa por uma rotina de atividade física saudável com ganho de massa muscular pra poder ter uma rotina mais ativa. Muito bem. Então você, nosso ouvinte da Nova Brasil FM, eu sei que você já ouviu várias vezes na vida de que a atividade física é importante pra isso, pra aquilo. Mas hoje você soube aqui no jornal Nova Brasil Brasília que a atividade física é importante. Isso está comprovado em estudos na prevenção do câncer. Se você está um pouco displicente, começa devagarzinho, né, doutor Rafael? E vai aos poucos retomando aí o hábito da atividade física. Isso. E o ideal é incluir pelo menos 20 minutos de atividade física diária. Pouquinho tempo, gente. Sai pra fazer uma corridinha, rapidinho você volta pra casa e consegue colocar isso na rotina. E lembrando também que a gente está no Novembro Azul, né? Que é o mês que a gente lança luz aí sobre o câncer de próstata e sobre a saúde do homem, né? E convidar os homens que ainda não fizeram, não marcaram sua consulta agendar a consulta com o seu urologista pra poder fazer esse acompanhamento. É a hora do check-up, né, doutor? Justamente, né? Muito bem. Muito bom. Agora 8 horas e 27 minutos. Essa foi a coluna Saúde e Bem-Estar com o doutor Rafael Buta, médico urologista da Clínica Veridium. Doutor Rafael, obrigada por hoje. Até a próxima. Obrigado, Ariane. Obrigado, Diego. Até a próxima. Valeu.